Olha só o carro que tá ao meu lado, é o carro que eu sei que você tá querendo ter na tua garagem, aquele que você tá namorando há muito tempo pelas ruas de Curitiba e de São José. Esse carro tá aqui te esperando na Peugeot Prestige e é o 207 Passion, né Costa? Exatamente Giovana, quero convidar você de São José dos Pinhais, Curitiba e toda a região. Venha, venha fazer um test drive neste maravilhoso carro, 207 Passion XR completo, o carro sedã mais querido do Brasil. Aqui na Prestige o cliente Peugeot faz o melhor negócio, condição imperdível nesse carro. Eu faço nota fiscal, Giovana. Peraí, eu tô com a nota fiscal na mão, aqui ele tá custando R$ 36,198, é o preço que você ia passar? Exatamente, R$ 36,198, somente aqui na Prestige, venha conferir. Não dá pra perder o endereço dessa loja na Avenida das Torres. 17,19. E o telefone? 3,5,2,3,7,8,0,0. É, Peugeot Prestige, hein? Venha pra cá.